Dando continuidade nas nossas dúvidas sobre vacina, uma dúvida muito comum que eu tenho recebido é Ah, essa vacina do coronavírus pode causar trombose? Vem comigo que eu vou te mostrar. A incidência de trombose na população geral é em torno de 0,1%. Quem toma anticoncepcional tem 0,18%, quem toma vacina tem chance de 0,0,0,0,88% de ter trombose. Quem contrai o coronavírus tem até 20% de chance de ter trombose. Então, a vacina é indicada. Se você já teve alguma trombose, se você tem doenças como a SAF, por exemplo, que podem provocar trombose, algum tipo de doença autoimune ou hematológica, procure o seu médico e converse com ele. Mas as vacinas em si têm uma incidência muito baixa desses eventos. Elas podem causar mal-estar, como dor local, um pouco de febre, calafrio, mal-estar. Mas o objetivo é prevenir uma doença com muito mais letalidade e morbidade, até mesmo de causa de trombose. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. A gente tem toda uma playlist de vacinas. E... 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 Legenda Adriana Zanotto